A Aviação Cipó hoje está em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná. Para chegar aqui é muito fácil. Entre em uma das lojas da CVC e escolha o seu pacote. Tem para todos os gostos. Aqui vamos mostrar as cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo. Imagine uma cachoeira bem grande, multiplique-a por 300, é o que encontraremos aqui. Vamos também ao Parque das Aves. E na cultura vamos mostrar danças típicas da região, além de uma receita super tradicional. A Aviação Cipó desta vez foi longe. E você vem junto com a gente e com a CVC. Eu vou no Cipó das seis e meia, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via São Cipó, levo muita paz e alegria. E nós vamos começar o programa aqui em Foz do Iguaçu, no atrativo mais importante da cidade, que é o Parque Nacional. Não é isso, Viviane? Sim, Parque Nacional do Iguaçu. A gente está aqui já na entrada, está pertinho das cataratas que todo mundo adora ver. Aqui é o centro de recepção de visitantes. Nós vamos embarcar no ônibus e vamos percorrer 12 quilômetros por dentro do parque até o início da trilha. E é uma entrada bonita, tem esse lago aqui, que representa, você falou, um cocara indígena, né? Um cocara indígena. Então aqui já tem uma representação indígena, um lugar muito bonito e a bandeira do Brasil ali. Quais são aquelas outras, Viviane? Aquele ali é do patrimônio nacional, do Parque Nacional e do estado do Paraná. Então aqui a gente já está na porta das cataratas. Na porta da entrada. É só chegar. Vamos lá. Então vamos para esse belíssimo passeio que a Aviação Cipó está dando de presente junto com a CVC para vocês. Andamos 12 quilômetros, né? Segunda menor rodovia do Brasil, não é isso? Exatamente, a segunda menor rodovia. Federal, né? Federal. A menor fica onde? A menor fica em Fernandes de Noronha. Então esse trajeto é feito de ônibus, né? E aí chega aqui em frente a esse hotel maravilhoso. Qual que é esse? É o Hotel das Cataratas, o único dentro da nossa unidade de conservação. E o turista pode ficar aqui então dentro do Parque Nacional? Também pode ficar hospedado no Hotel das Cataratas. E ele vai ficar pertinho das cataratas porque dá para ouvir até o barulho, né? É só atravessar a rua. E é uma das maravilhas do mundo? Sim, fomos eleitos agora no dia 11 de 11 de 2011, uma das sete maravilhas da natureza. E Itaipu? Uma das sete maravilhas do mundo moderno. Então maravilha não falta aqui, né? Não, não nos falta. Então vamos lá conhecer. Vamos lá. Conhecer as cataratas. Localizado bem no centro de Porto Seguro, o Hotel Casa Blanca é o destino perfeito para quem busca o melhor da praia com o conforto e a comodidade da cidade. Os quartos têm TV, ar-condicionado, frigobar e telefone. A área de lazer é completa, com bar molhado, sauna e piscinas. O hotel ainda oferece loja de conveniência, monitoria para seus filhos e coffee shop e muito mais. Quando vier a Porto Seguro pela CVC, escolha o Hotel Casa Blanca. Nós continuamos em Foz do Iguaçu e aqui as atrações turísticas são muito variadas. Agora, estamos aqui no Parque das Aves. Eu fiquei sabendo que há um trabalho aqui maravilhoso para a preservação e proteção de várias espécies. E que a gente entra em viveiros gigantes e tem um contato direto com as aves. Eu quero conferir isso de perto e contar a história do trabalho que é feito aqui. Vamos lá! A Karen é a gerente de marketing aqui do Parque das Aves. Tudo bom, Karen? Tudo bom, Sérgio. Super bem-vindos ao parque. É um prazer para a gente estar aqui. E mais uma atração de Foz do Iguaçu. Conta um pouquinho da história do parque para a gente. Então, o Parque das Aves surgiu de um ideal ambiental de educação, onde foi escolhido o Foz do Iguaçu justamente pelo clima, pela vegetação que nós temos aqui e também pelo turismo. Por ser uma cidade turística, onde o turismo pode nos ajudar a manter o zoológico, o parque, né? Que aqui é uma iniciativa privada, né? É, uma empresa privada, onde a gente tem como principal objetivo a educação. Então, a gente usa o turismo para poder manter o parque e também oferece ao turista um passeio, além de muito bonito e agradável, também um passeio educativo. E aqui a gente vê isso, porque tem pessoas aqui de outras cidades, de outros estados, né? Que são os turistas. De outros países. E tem também os alunos da rede pública que a gente está vendo aqui, aos grupos, né? Então, vocês usam todo esse trabalho aqui para colocar nas cabeças das pessoas a importância da preservação. Exatamente. A conservação ambiental é um ato de dia a dia, de pequenas atitudes. E se a gente tiver, cada visitante que visita o parque, sair daqui pensando um pouquinho mais o que eu posso fazer para ajudar a manter o planeta, né? Nossa, a gente já atingiu a nossa meta educacional. E vocês não fazem reprodução para reintroduzir na natureza, não? Não. É tudo para o próprio zoológico, né? Na realidade, sim. A gente tem alguns projetos que a gente pretende participar junto nesse sentido, mas até o momento a gente tem a reprodução de espécies, principalmente de algumas espécies ameaçadas de extinção, e que ficam aqui no parque para a gente ter uma possibilidade maior de reprodução. Agora eu fiquei satisfeito aqui, porque a gente percebe, Karen, que as aves estão bem, né? Elas não estão estressadas, elas não estão muito paradas, parece que elas estão mesmo no habitat natural delas, né? Na realidade, quando você falou isso para mim anteriormente, eu fiquei muito feliz, porque aqui a gente faz com que as aves estejam felizes, estejam bem. E isso é muito importante. E é legal quando uma pessoa logo na entrada observa essa situação. Realmente, o bem-estar e a saúde das aves para nós é o mais importante. Agora, algumas curiosidades aqui, gente, só para vocês terem ideia do que podem encontrar no parque. Esses aqui são flamencos, né? São flamencos. Nós temos aqui no parque, são 132 espécies de aves, são aves de todos os continentes. A gente também tem uma área de répteis com sucuris, de boias, jacarés do papo amarelo, que são espécies brasileiras. Nós temos um borboletário, junto com o borboletário tem os beija-flores. Quer dizer, você vai ter desde a avestruz até o beija-flor bem pequenininho. Agora, vocês colocaram aqueles espelhos para as aves se verem assim mais bonitas, como é que é? Lógico, lógico. Na realidade, é o seguinte, o flamingo na natureza, ele só reproduz em bandos bem grandes. Quantidade de indivíduos significa para eles segurança. Segurança é um bom início para a reprodução. Então, eles se sentem seguros, porque o bando é grande e bem se reproduzem. Aí, no espelho, o bando dobra de tamanho. Sim, e são colocados em ambos esses espelhos. Então, nossa, acho que quadruplica a quantidade de indivíduos. Então, a gente vai continuar passeando aqui, conhecendo outras aves. E depois eu quero uma arara bem perto de mim, tem jeito? Opa, tranquilo. Vai ser possível? Com certeza. Vamos continuar o passeio. Vamos embora, cara. A CVC leva você a Porto Seguro para curtir o melhor pós-carnaval do Brasil. A cabana, toa-toa, preparou nove shows na Arena Xemoá para fazer da sua viagem um momento inesquecível. Entre as atrações estão Cláudia Leite, Cheiro de Amor, Tomate, Michel Teló e muito mais. Então, não perca tempo e agende sua viagem com a CVC. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.